O Lomba entra e parece que o cara é o titular do time, meus amigos palmeirense, então parabéns aí Lomba, grande goleiro, você até o momento vestindo a camisa do Palmeiras, eu não me lembro de nenhum jogo ruim do Lomba não, meus amigos palmeirense, todos os jogos do Lomba, ele foi muito bom e o torcedor palmeirense saiu muito feliz com as defesas do goleiro Lomba, meus amigos palmeirense, não desmerecendo aqui o Everton, mas é um fato, o Lomba toda vez que entrou, ele foi muito bem, meus amigos palmeirense, aí tendo uma sequência de jogos, aí é outra história, né, aí tu sabe se ele iria tão bem tendo uma sequência de jogos, mas, por merecimento, ele merecia sim virar titular desse time do Palmeiras. Vamos lá para o próximo áudio de hoje, é o grande amigo José Massa, vamos ouvir. Bom dia, Jean, aqui é José Massa de Uberlândia, quem tem mais tem 12, quem não tem corre atrás. Pois é, Jean, eu acho que a nossa estreia na Libertadores não foi tão ruim, apesar de o Palmeiras ter jogado um primeiro tempo abaixo, porém com um time alternativo, né, no segundo tempo que entrou alguns titulares, o Fláculo Alves, o Aníbal Moreno, e aí o time... Piqueires. Luiz Guilherme, que fez uma excelente partida, que até a falta cobrada pelo Piqueires foi em cima do Luiz Guilherme, ele que sofreu a falta, né, então sair com o ponto de lá, com o time alternativo, não foi de tudo tão ruim, né, eu acredito. E agora vamos esperar no domingo, né, contra o Santos, pegar o time descansou, os titulares, descansaram, e espero que faça uma boa partida e ganha com a quantidade de gols necessários para ser campeão, para não ir para os pênaltis. E isso é o que nós esperamos. Um grande abraço para você, para a sua esposa Juliana Vidal, e os nossos amigos, José Luiz, de Carapicuíba, Wanderlei de Porto Ferreira, Sebastião Ferreira de Maringá, o Suda, e todos os outros palmeirenses, Marinalva, Ivani, a Vilma Lima, e todos os outros palmeirenses que participam do seu canal, que é uma grande família, eu considero uma grande família. Coisa boa, eu também. Valeu, meu grande amigo aí, José Massa, um abraço também para o seu filho Cássio Massa aí, tamo junto, e é nóis, meu amigo palmeirense. É, foi um bom resultado sim, um pontinho muito importante aí, para a gente poder se classificar, e mais uma vez, em busca aí, será esse ano, dois anos batendo na trave para chegar em uma final? Tem que ser esse ano, meus amigos palmeirense, que o Palmeiras possa chegar aí, em mais uma final aí de Libertadores, e ganhar o tetracampeonato, se Deus quiser. Mas agora é sonhar com o tri, com o tri do campeonato paulista, e que a gente possa fazer uma grande atuação mais uma vez em final, e levantar esse caneco, e calar a boca dos antes, a boca dos santistas, que já estão falando um monte de besteira, meus amigos palmeirense, mas a gente gosta assim. Então, valeu, meu amigo José Massa, vamos lá para o próximo áudio. É Leila Pereira, ou é o amigo Valter Jubileu de Bauru, Curitiba? Leila Valter, o Valter Leila. Se liga aí, escuta aí. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Eu escolhi o canal do Vertão Campeão, para passar algumas informações para vocês, com respeito a esse lunático do John Textor. E agora saiu com essa conversa, entende? De que o São Paulo teve cinco jogadores, que facilitaram o jogo para o Palmeiras, daqueles 5x0. Olha que absurdo, gente, entende? Por que ele não usa a inteligência artificial para investigar? Por que o time dele levou duas viradas históricas na reta final do campeonato? Eu acredito que lá ele vai conseguir encontrar muito mais provas de algo errado. Esse rapaz, ele tem que ser banido do país. Se você está falando besteira, ele vai fazer besteira. Vai ter que provar, entende? Então, gente, eu quero mandar um abraço a torcedora raiz, o Marinalva, o Suda, que está sempre aí mandando recado para o Vertão Campeão. Para você, Jean, um forte abraço para o presidente, entende? Um forte abraço e quem tem mais tem nós. Quem não tem que correr atrás. Volta a jubileu. Vamos, objetiva. Olha aí, meus amigos palmeirenses, é só aqui no canal Vertão Campeão que os inscritos do canal têm aí o seu nome chamado pela presidente do Palmeiras e ainda mandando um abraço para vocês, meus amigos palmeirenses. O canal Vertão Campeão é foda ou não é, meus amigos palmeirenses. Grande Volta e jubileu aí. Mais uma grande imitação, hein? Para mim, essa foi a melhor, hein? Essa foi a sua melhor imitação aí da Leila Pereira. Está de parabéns aí, meu amigo Volta e jubileu. Que você possa mais imitar a Leila Pereira. E até eu fazer um vídeo aí exclusivo, só com o seu áudio aí, com a voz da Leila Pereira. Grande abraço, meu amigo Volta e jubileu. Tamo junto e é nóis. Vamos lá para o próximo e último de hoje. É o grande Edivaldo da Bahia, direto da Bahia. Grande abraço para todos os baianos que torcem para o maior campeão do Brasil, a sociedade esportiva Palmeiras. Vamos ouvir. Boa tarde, meu amigo Jean do canal Verdão Campeão. Quem tem mais tem doce, quem não tem com a atagem. Deus abençoe você, seu canal, sua família, toda sua família, sua esposa, toda sua família. Amém. Graças a toda sua família aí. É, já, nosso Palmeiras estreou ontem na Copa Libertadores das Américas e passou um sufoco, viu, Jean? No primeiro tempo, passou um sufoco. Passou um sufoco grande. O senhor Alenço pressionou, pressionou o Palmeiras e logo de cara saiu, logo, logo em seguida saiu aquele gol, né? O cara subiu de cabeça. Não teve como o Marcelo Bomba fazer nada, fazer aquela defesa ali que não teve como. E tudo já. É, mas no segundo tempo, a Bahia deu uma mexidazinha lá e... deu uma mexidazinha e melhorou um pouco, né? Melhorou. E o Piqueires fez aquele golaço de falta e aí o Palmeiras pressionou um pouquinho. Mas, mesmo assim, eu não achei que fez um bom jogo, não, Jean. A gente precisa, o Palmeiras precisa melhorar mais. Não, não foi um grande jogo, não. De jogada, entendeu? Entendeu? E outra coisa. Aquele menino que o Palmeiras contratou o Lázaro, eu não achei, Jean, que ele jogou mal, não. Eu não achei que ele jogou mal assim, não. Entendeu? Inclusive dos outros que tem jogada aí, eu não achei que ele jogou mal, não. Valeu, Jean? Vamos dar um abraço aí para o meu amigo Suda, né? Suda aí, que ele mandou lembrou de mim aí. Um abraço para ele aí, Jean. Você fala para ele aí, que ele vai... Grande Suda! Grande Suda. Fica com Deus, meu irmão. Um abraço para a Evanir. Um abraço também para o torcedor aí, Marinalva. Marinalva. Um abraço para o Vanderlei. Vanderlei, grande Vanderlei. Um abraço para todos aí, que eu esqueço o nome aí, que eu não lembro o nome aí, mas um abraço para todos que participam do seu canal. Valeu? Deus abençoe, estou mandando esse áudio para estar ouvindo amanhã, no programa das sete horas da manhã. Valeu, Jean. Fica com Deus. E domingo tem, eu volto para a final, Jean. É a final do Santos, que eu estou muito confiante que o Palmeiras vai dar uma volta por cima. Se Deus quiser. E vai ser campeão. E deixa lá os torcedores do Santos, cantando de gado que já é campeão, a gente só faz festa quando ganha. Valeu? Deus abençoe, meu amigo. Fica com Deus. Valeu, meu grande amigo Edvaldo da Bahia. Tamo junto e é nóis. E eu estou gostando de ver essa corrente de amizade aqui no canal Verdão Campeão. todo mundo mandando abraço para todo mundo, hein? É isso aí, meu amigo. É a verdadeira família do Palmeiras Verdão Campeão aqui no canal. E eu fico muito feliz em saber que aqui no canal Verdão Campeão, vários palmeirenses de vários lugares do Brasil falando aqui no canal e cada um mandando um abraço, lembrando de todo mundo. Então, vocês estão de parabéns, meus amigos palmeirenses. É isso aí. A intenção é essa, falar do Palmeiras todo mundo junto e misturado. Então, meu amigo Edvaldo da Bahia, se Deus quiser, domingo, se Deus quiser, a gente solta o primeiro grito de campeão de 2024. 2024, eu acredito muito, meus amigos palmeirenses. Então, um grande abraço para vocês. Deixa o seu like, se inscreva no canal. As visualizações estão muito poucas aqui no canal Verdão Campeão. Então, o seu like aí ajuda muito o YouTube aí a divulgar o canal Verdão Campeão e ajuda também o canal Verdão Campeão no Pix. Você ajuda o canal Verdão Campeão e ainda pode fazer igual o amigo José Alves ganhando uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras. Essa daqui é do ano passado. Aqui o amigo José Alves vai ganhar. Já é a desse ano. E quando ele mandar a foto, a gente vai poder mostrar aqui para vocês. Então, nem eu aí, nem eu tenho a camisa desse ano ainda. Meu amigo palmeirense. Então, ajuda aí o canal Verdão Campeão e venha ganhar essa camisa no final deste mês lá no Instagram do Verdão Campeão 99. Grande abraço, tamo junto, fica com Deus e avante palestra!